A Samar, empresa que gerencia o sistema de saneamento básico do município, iniciou no final do mês de abril as obras de setorização da distribuição de água. A primeira fase dos trabalhos será realizada em três etapas, iniciando pelo reservatório do Jussara, abrangendo 14 bairros daquela região. Os representantes da empresa reuniram os jornalistas na rua Lions Club, no bairro Morada dos Nobres, para demonstrar o serviço. De forma simples, a gente pode dizer que o sistema atual é formado por um setor só. Então nós temos várias estações de tratamento de água, vários poços inserindo água nas tubulações num só setor. Isso quando nós temos algum vazamento, algum problema nas redes também, fica muito difícil da gente atuar, porque não conseguimos parar o sistema de abastecimento de água, as equipes precisam trabalhar muitas vezes no molhado, enfim, existe uma certa demora na execução de alguns trabalhos. Após a finalização da setorização, que ao fim dela teremos 42 subsetores, será muito mais inteligente, eu diria, a gestão da água. Então assim, nós vamos ter, após o término dessas obras, uma gestão qualificada de cada setor, onde teremos um medidor de pressão, medidor de vazão na entrada de cada setor, e cada alteração brusca que tenha em cada um desses setores, as nossas equipes serão alertadas online para tomar as devidas atitudes para sanar os problemas. O presidente da Comissão Permanente de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural e Urbano, vereador Márcio Saito, acompanhou os trabalhos de setorização e conversou com a equipe técnica da empresa. Esse trabalho, ele está inserido no contrato da concessão, e nós estamos só acompanhando a execução daquilo que foi contratado pelo município, que a concessionária deve executar. Obrigado. Obrigado.